Meus irmãos, a paz do Senhor, estou passando aqui para incentivá-los a participarem do nosso simpósio de missões de 2018. Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, estará acontecendo aqui no nosso templo-sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belém em Osasco. Uma grande reunião para aprendermos a palavra de Deus com os temas mais variados aí da área de missiologia. Venha, traga a sua igreja, traga os seus membros para participarmos juntos de um tempo de conscientização missionária. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, esperamos todos aqui.